Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Star Stable Online. Hoje a gente vai falar de um cavalo, do começo da existência de Star Stable, o Friesian Horse. Friesian que ainda não foi superado por nenhum dos dois. Nem o Friesian Sport Horse, nem o Friesian da terceira geração. Por que ele não foi superado? Por causa da existência dessa belezura aqui. Pra você que é acostumado com os cavalos da terceira geração, você vai achar esse cavalo uma porcaria, mas eu garanto pra vocês que ele não é. Porque esse é um cavalo de 2013, basicamente foi o primeiro cavalo que eu comprei quando eu me tornei Star Rider. Então assim, há muito, muito, muito tempo atrás, gente. Qual que é o lance com esse cavalo aqui? A gente tinha o Star Star Horse, né, que é o Jorvi Gramey Blood. Depois vieram, se eu não me engano, por cima em inglês, que eram exatamente a mesma coisa da primeira geração. E depois a gente veio a primeira raça diferente do Star, que foi o Friesian. Foi a primeira vez que o Star Stable trouxe um cavalo diferente pro jogo, que não era só nome, e sim um modelo diferente. Então, ele veio surpreendentemente bonito. Porque a gente tinha um jogo com um certo modelo de cavalos, e aí eles quiseram trazer um Friesian com certas características reais de um Friesian. É exatamente isso que eles fizeram. Pra época, esse cavalo foi perfeito. Primeiro a gente tem a crina absurdamente longa do Friesian, só que que combina com o modelo dele. Depois a gente tem o pescoço absurdamente largo do Friesian, que combina muito com ele. A cabeça alta e pra cima, pra trás, bem perto do cavaleiro, como pelos grandes cavalos de carroça. A gente tem essa cabeça quadrada, linda, absurda, sabe? O estilo do focinho dele é muito quadrado com comparação ao Friesian. Mas é muito bom com relação ao que a gente tinha na época. Eu sempre preciso lembrar disso, que a gente tinha na época. Ele veio muito bonito. As costas altas, um cavalo alto, as costas largas, comprido. Foi um cavalo fenomenal quando ele lançou. Os cascos grandes. Ele sempre trouxe esse ar de ser forte, pomposo. O olhar desse cavalo, eu deixei o meu bem emo, assim mesmo. Pra ele ter esse olhar de forte e dominante. Esse era o Friesian perfeito. E esse é o Dark Winner, né? O terceiro cavalo da geração Winner. Segundo, depois que eu me livrei do segundo cavalo. Mas enfim, segundo cavalo da geração Winner. Tipo, meu segundo cavalo dentro do jogo, gente. Ele pra mim era um cavalo perfeito e me inspirou muitas coisas. Tipo, eu tenho um livro que chama Dark Winner. Um dia vocês vão ler. Mas eu tenho um livro chamado Dark Winner. Eu tenho você no livro, filho. Enfim, vamos ao passo desse cavalo. Eu sei que se vocês olharem hoje em dia, e até mesmo eu olhando na época. Vocês vão falar, esse cavalo andando parece um pombo. Mas ele era muito bom pra época. Porque as mãos eram muito diferentes já do Jorvi Pornblood e do Pulsão Inglês que a gente tinha. Os pés não, os pés são nem iguais. Mas a forma como a garupa se mexe também era uma coisa diferente. Que os cavalos da primeira geração já não faziam. E o pescoço, né, ser alto e não ser aquela coisa assim, tipo, igual o Jorvi Pornblood da primeira geração. Já era extremamente diferente. Então assim, era aquilo. Quem tinha esse cavalo aqui, quando você comprava Lifetime em 2013, você ganhava exatamente 1.200 Star Coins. E eu juro pra vocês que era o preço desse bicho. Ele veio absurdamente caro. A gente tem um rabão bonito também. A gente tem as patas cujos pelinhos são só atrás. Que é uma coisa super esquisita, mas na época fazia muito sentido. Porque assim, a gente só queria um cavalo que se parecesse com o Fruzzang. E esse cavalo entregava tudo isso. No trote, cara, a gente tem a mesma coisa que a gente tem no Morgan. E eu posso dizer que é até melhor. A gente consegue sentir a impulsão do cavalo se jogando pra cima. Olha como essa coxa funciona. Lembrando, claro, que a gente estava em 2013, quando a gente teve esse bicho aqui. Então assim, pra época, esse trote era absurdo. Impecável. Muito bom. Hoje em dia nem combina mais com a nossa Amazona, coitada. Olha ela, nem sabe mais como que tá trotando. Nem sabe mais como que se trota. Ela nem combina mais com uma cela da segunda geração. O canter desse cavalo... É... Eu acho que esse era pro mesmo lado do que os cavalos da primeira geração. Os Jorvik Armivlad. Mas eu não tenho certeza se fica ao lado contrário do Morgan. E assim, ele também tem muita impulsão. Joga muito pra frente. É muito durinho. E assim, ele realmente lembrava um Frizen de verdade, sabe? Então, o que esse cavalo fazia com a gente? Ele pegava, colocava coisas que existem na realidade no Frizen. E fazia a gente usar a nossa imaginação. Esse é um ponto principal que eu vou tratar. Esse cavalo era perfeito porque a gente tinha o básico e a gente imaginava o resto. Como ele era a melhor coisa que a gente tinha, a gente tinha o Frizen perfeito. Salto. Ok, o salto era uma aposta. Isso tá muito ruim. Eu acho que eles fizeram alguma coisa. Ou é eu que não tô acostumada. Não, não. Sempre foi isso aqui mesmo. Eu gosto, eu lembro muito da visão de trás. Sempre foi exatamente assim. Então, o salto sempre foi muito, muito ruim. E muito estranho. Meio galope. O meio galope é o meio galope básico. E eu vou repetir isso de novo. O meio galope básico que a gente tem no jogo até hoje. Que o Star Table não conseguiu mudar. Porque eles simplesmente não conseguiam encontrar outros movimentos. Outros movimentos pro cavalo fazer com as patas e chamar de meio galope. Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa que a gente tem até hoje. Eu não tô reclamando. Mas é engraçado pensar que já se passaram 12 anos e a gente ainda tem basicamente a mesma coisa. Salto. Caramba, eu não lembrava que era tão ruim. Assim, não tem o que falar. Ah, porque isso, porque aquilo. Não, é péssimo. Achava que ele levantava um pouco mais. Full galope agora. O full galope é muito interessante. Porque se a gente observar esse full galope aqui. Ele lembra um pouco o full galope da terceira geração do Freezing. A forma como as patas vão mais pra frente do que pra trás. Sabe? E é isso. É o principal que a gente tem no Freezing hoje em dia. Só que o Freezing hoje em dia usa muito mais as espáduas, né? E esse cavalo aqui, tipo, as espáduas eram completamente duras. Ele só se mexia dos joelhos pra baixo. Salto. A mesma voecaria dos outros andamentos também. Isso aqui é o que acontecia quando você freava um cavalo rápido. Como eu expliquei naquele vídeo dos Morgans. O Star Stable pensou como fazer um cavalo parar rápido. Freando ele rápido. Então, antes, a movimentação da nossa personagem, da nossa Amazona, era literalmente ela serrando a boca do cavalo. E é por isso que quando a gente freia, ele faz isso com a cabeça. Porque na animação original dela, ela literalmente tava puxando essas duas rédeas. É interessante, mas o Star viu que isso não era um bom exemplo. E aí eles tiraram isso do jogo. Agora a Amazona fica lá parada sem fazer um mísero movimento. Se eu não me engano, ela mal puxa as rédeas pro lado hoje em dia. Antes ela fazia, tipo, um super movimento com o braço pra gente virar o cavalo, sabe? Era muito mais interessante. Mas enfim, empinada. Cara, isso é tão clássico. Ah, e se a gente for ver os teasers antigos do Star Stable e as estrelas que passavam no YouTube, era sempre esse cavalo empinando. Uma coisa que eu quero elogiar o Star Stable é o fator em curvaturas. Olha isso. Eu elogiei isso aqui no vídeo do Lips Anil. Mas é incrível pensar como, assim, hoje em dia tá muito melhor. Mas a gente sempre teve. Olha isso. Ele usa os posteriores pra se manter equilibrado. Isso é muito legal. Então assim, todos os cavalos do Star sempre foram bons cavalos bem domados de adestramento. Uma vez, eu devo ter mencionado em um vídeo que nesses cavalos da primeira geração, a nossa rédea fica tão bamba que olha como a física se aplica bem a ela. Ela fica solta, ela é como se fosse um barbante e ela fica se bilando pra cima e pra baixo. Eu gosto muito de ver a física se aplicando de uma forma muito boa nos cavalos antigos do Star Stable. Principalmente, ó, na questão do terreno que eles cobrem, com relação à força que eles fazem, o quanto eles se impulsionam pra cima, com relação à força que eles fazem no chão e o quanto eles recebem o impacto do próprio corpo e isso casa certinho com o boleto deles. Se eu fosse desenvolvedora de jogos e eu fizesse um cavalo assim, eu já ia estar extremamente feliz. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado do Freezion da primeira geração, um dos primeiros cavalos diferentes que o Star Stable trouxe pro jogo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você tem um cavalo desse, você gostaria de ter? Eu acredito que hoje em dia, não, ele já é muito, muito antigo. Se você já teve um cavalo desse, você também viveu, tipo, grandes memórias com ele, assim como eu também vivi. Compartilha esse vídeo pra um amigo seu que ainda não conhece o Star Stable ou que conhece e gosta do Star Stable e quer ver eu avaliando os cavalinhos antigos também. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau pessoal! Tchau!